é o pijas entrou na prima virou a chave virou como se deveu mil ué como que se pega de meu meu cara eu tô contra um Warwick mano pô Jaycee é da hora Jaycee é legal aqui Jaycee é um pique aqui boa calma ah não ah não cara você falou filho da olhos no horizonte nunca olhe para trás o cara paneu na eu gosto de jogar de nar contra o Warwick velho não gosta de jogar de Jaycee vou jogar de nar mano vou focar aqui rapaziada que já tô errando muito farm e controlando mal o Wave Ah tomei cara ele recupera mais HP do que eu dou de dano quando deu uma trolada firme aqui dele mano eu não sei como é que uma pop conseguiu pegar dois era um gage de um trângulo tá ligado a fortinho em pijas é 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 não a soraka roubou o bagulho é 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 Ah, olha meu time, Doggy. Pô, meu time tá uma sacanagem sem igual, mano. Ele tá sem barreira, né, Doggy? Cara, ele me solou praticamente, podia ter flechado o out dele. Então aí, cara, vai dar bigode, não? Olha o filho da... Meu Deus, mano. Tem que entrar na minha frente, Doggy. Eu acho que você ganha, mano. Ah, avisei um minuto antes, avisou 20 segundos e você não faz porra nenhuma. Filho da porra, avisei. Caralho, como é que ela tem um push mid em você, velho? Ela tem pressão de kill, mas o push não é seu, não? Boa. Foda que Drake é dos caras agora, né? Que build será que o Array vai fazer? Ele pode fazer... Titânica ou espada do rei, espada do rei, espada do rei. Ele vai dar e calma. Ah, não consigo flechar. Mano. Ai, como é triste jogar o League, cara. Eu ganhei early game. Do corno, vai acontecer isso. A sorte é que... É que eu sou um Jason. Se eu fosse Mirelia, eu ia estar inútil agora. Ai, meu bolha acabou. Tá, ele vai me matar muito fácil. Se ele chegar em... Mas, porra, hein, como tudo... Cara, provavelmente eu tomo dive dele. Mas, se eu tomar, vai ser do meu time e eu odeio todos. Cara, eu não vou voltar pra base sem meu bagulho, meu eclipse. Caralho, o reflexo tá em dia. Olha. Cara, o Array que é muito injusto, cara. Que que é isso? Tá cansado de ser bronze afundado? Se inscreve no canal que eu tenho certeza que vai te ajudar. E não esquece do like, hein. Tamo junto. Não. Deixa resetar isso. Deixa resetar, pelo amor de Deus. Cara, morri com o Erwin. Isso. Tá, Drake tem que ser nosso. Drake, Drake, Drake. Pega Drake. Ah, ele já tem. Tá, a gente vai pegar a torre mid Drake. Tem o que tem pra lá. Ah, ele vai fazer zones. Legal. Ó, o que que eu vou buildar? Vou buildar a mana money. Depois eu posso fazer... Malmo. Tio Serilda. Cara, eu com o Thrandon, a gente mata esse cara. Eu tenho que gastar o... Tipo, guardar o E pra cancelar o R dele. Porque ele vai usar o R em mim. Guarda o E pra cancel o R dele. Pô, vou tepar só pra garantir, mano. É importante pra caralho. Não tepar por isso pode ser muito troll, tá ligado? Olha, Leblanc, será que acha que me mata? Boa, Dane. Não consegui, pô. Cara, o Erwin solo de qualquer jeito, né? Eu acho. Só se o Flecha Out dele. Não consegui, não consegui, não consegui, não consegui. Cara, ele é muito bom, tá, gente? Bem fudendo isso. Três meses com o Pijas Dali. Dali. Cheats, cheats. Cara, eu tô jogando muito bem, mano. Eu acho que eu solo esse Barra aqui, né? Pode, porque ele tem Soraka no time. Nice. Você ganhou, né? Ganhou pra caralho. Vai, 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 vai. Joga slow, joga slow. Prando, faz a front line, dog. Batei, né? Para de brigar pra sair o caralho. Raiva, cara. Vou vender esse corta cura aqui. Só que forper…. O Double,esar, joga slow. O Comeal. Igual. O Bye. O S ch cascade. I. Tchau. mas jc tierce que que é isso aí que vocês estão falando de jc tierce e eu acho que é isso aí eu acho que é isso aí